Mas eu encontrei você aqui, quem é você? Rodrigo Santoro? Rodrigo Santoro. Isso tá diferente. Rodrigo Santoro mesmo, daquele... do... Rodrigo Santoro. Rodrigo Santoro, Rodrigo... o Santoro mesmo? Xerxes. Como? Xerxes. Está começando o UTC! O maior campeonato de trocadilhos que este planeta já viu! Você sabe qual é o nome dos vilões que matou metade dos persas? É o Espartanos. Pera aí. Eu tô... Eu tô peladinha... Esparta! Pera aí, meu Deus! Fala! Ô, mestre GORPO! Mestre GORPO? GORPO é outra franquia. É daqui que falaram que é 300? Tá faltando. 299,5, né? Tá quase... Mas eu falho por 2, então... Que... Que... Sotaque... Eu valho... Pô... É voz grossa porque eu sou... Eu sou Esparta! Cuidado porque vai sair o ar todo. Não bate forte assim, não. Olha lá! Aonde? Ali veio os... Os... Como é que é o nome dos caras lá? Os guerreiros romanos? Era romanos? Não sei... Era o Troianos. Troianos! Troianos! Ó, tá chegando... Tá chegando o Fred! Vamos fugir! Vamos fugir! Fred! Porque nós somos 300 contra... Aqui por enquanto são só 2. Mas faltam só os 298. Eu acho que a gente tem que fugir mesmo. Porque se a gente ficar aqui pra combater vai ser difícil. Eu posso te fazer de Esparta? Esparta! Porque a gente é de Esparta! A gente tem que ser... Tá aqui, ó. Então... Cadê o efeito especial? Esse aí não existia na época. Eu tenho... Eu sou da época que isso que a gente tava fazendo era crime no YouTube. Mostrar mamilo. Só aqui tem 4. Pronto! Eu sou... Eu sou o Esparta decente, recatado e do ar. Você ama Esparta? Gostei. Assim parece uma princesa, né? Monange. Eu gosto dessa monange. Mas Esparta, vou brincar. Vou brincar de Esparta. Eu vou ler o trocadilho. Então leia. O trocadilho espartano. Como se chama uma obra antiga inacabada? Deve ser uma porrada. É, né? É difícil, é difícil. A gente se acostuma. O bom que isso aqui defende a bracelete da... Eu não tenho. Da Ana Maria... Da Mulher Maravilha. Eu tenho... Eu tenho relógio. Eu tenho relógio. Ana Maria Braga, não. É. Ó. O louro. Aqui é o... Aqui é o... Aqui é o... Aqui mexe a boca. É o louro. É o louro. Gostei. Gostei. Gostou? Gostei. Ana Maria. Gostei. Vamos lá. Então, como se chama uma obra antiga inacabada? Daquelas que não existe mais. Não, que não acabou. É verdade. O conceito no dicionário Aurélio de inacabada é que não acabou. É verdade. Não é que não existe mais. Não existe mais, é inexistente. É. Inacabada... É que eu preciso ir... É que... Não, então, inacabada é que... Não acabou. Então, ela tá sempre... Existindo. Então, ela... Ela não deixou ir existir. Então, ela é... Ela é sempre existente. Então, ela é... Forever... Forever... Mas o que tem a ver? Porque... Forever... Forever. Forever é pra sempre. Pra sempre. Então, é uma obra... Renascentinta. 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 Boa, né? Boa, não. Ok. É melhor você achar que não acabou. Pensar que... Sabe quantos trocadilhos a gente já fez nesses anos? Trezentos! Aí, a gente tava ferrado. Só trezentos? Pô, ia dar um trocadilho por programa? Ia ser uma dificuldade tremenda sustentável. Todo mundo lê o mesmo trocadilho. Dá um trocadilho. É que ri por último... É, ri melhor. É, ri melhor. Qual sou eu que leio? Por favor. Consigo, né? É seguro, é seguro. Olha, tá vindo perto. Em qual igreja... A máscara não deixou ver o que aconteceu. Em qual igreja as pessoas trabalham no BBB, costumam ir? Entendeu? Eu preciso dizer que tá muito sexy ver o teu peitinho apoiado aqui na mesa. E pior que você tá todo barato, tá roçando aqui. Tá roçando, então tá durinho, meu amigo. É, eu vou deixar... Nossa... Vou botar aqui pra... Vou passar, mamãe. Vou passar. Quando eu me olho no espelho... Vejo isso aqui, ó... Ele me diz... É esse pai, tá? Peguei o salário, ó! Eu me preparei pros trocadilhos. Agora... Estou capacitado para isso. É um maravilhoso. Olá! De onde você é? Minha casa. Minha vida. Minha vida. No futuro... Este será um programa muito importante. Eu sei muito as coisas do futuro, sabia? Mentira. É verdade. Por quê? Inclusive, na Roma, no futuro, isso que está acontecendo aqui, essa vitória de nós, 300, será contada como se tivesse sido uma putaria. E é por isso que 300 é xxx. Caraca! E pouca gente sabe que xvideos vem de 16. XVI, que é 16. E Deus, que é... A galera que deu tudo que tinha ali. Vamos começar para o ímpar? Vai. Eu sou... Peraí. Eu sou o par. Eu sou o ímpar. Vamos lá, Adolacir. Já! Seis, ganhei. Aprendi em Roma isso. Entendeu, não? Sim, sim. Agora a gente está romando. Não, não, não. Eu vou bater lá. Ai, gosto muito de números. É importante. Vamos lá! Eu sei o futuro. Pá. Ímpar. Tesoura com tesoura. Não. Não. X. Vídeos. Deu 10. Legal. É um relógio com quatro ponteiros. Só faz sentido pra gente. Eu vejo o futuro Meu Deus Marcos Qual rapper Qual quem É aquele negócio que come Rapper Qual rapper assassinou uma vogal Qual rapper assassinou uma vogal Matou o E E o rapper de Roma Não sei Também não Ih, caraca Não, não, não Agora a gente vai tentar Vamos tentar? A gente vai chegar nesse Vamos lá O rapper de Roma Quem é o rapper? O Fifty Cesar Chegamos Valeu, valeu Valeu, valeu Então vai a Cesar, o que é de Cesar E daí a Fred, o que é de Fred Então toma Para a Fred Você sabia que na Grécia O pessoal está se vestindo assim Que nem a gente Até os filósofos Por quê? Tinha lá o Aristópolis Que tá Assim Se a Neve Maria É uma tragédia de Grécia Ai, eu estou cheio Isso aqui não veio fazendo O meu Espartaco Deixa eu paga lá Eu fiz um movimento que eu não devia Ai, quando eu tiver 30 anos vai doer Ah, eu posso fazer uma Esparta? Faz Depois Depois Espartaco Marcos Quinto De Roma Sim, sou eu Não, eu sou de Esparta De Roma Fiz intercâmbio em Roma Tá No programa Minha Roma, Minha Vida Porque eu ganhei a promoção Quem tem boca vai a Roma Aí eu mostrei Ah, eu tenho Aí você foi para Roma Ganhou uma bolsa Eu tinha a boca Entendi Ó Fazer a parte da boca de urna Na votação Para a gente duelar Tem que ter plateia Sim Tem que ter público Yes Tem que ter 300 Não 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 Fred Já fechou Já fechou para oito Não Todo mundo Já fez Hoje estamos lotando O terceiro Assistam meu stand-up Galera Preciso que mais de oito pessoas Caiu em cima e deu dó Assiste lá Tá link na descrição MarcosCasco.com.br Os oito que foram Meu, vai no dele Para poder ajudar a encher lá Vocês sabem Qual é o grito de guerra Dos soldados espartanos Do UTC E já o O câmera gostou Os otários Qual adoçante favorito da Grécia É o Espartame Ah, qual é? Eu gostei Ah tá Valeu Que droga Matei outro gato Olá Saudações Então é você que eu estava procurando Não é mesmo? Depende Não é você que realiza milagres Conhecido como São Jorge? Não Droga 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 Ah, São Jorge Eu digo que Eu estou à procura De um milagre Pois como pode ver Eu tenho macrocefalia É verdade, meu Jorge E o meu capacete Ele não cabe na minha cabeça Estou à procura de uma entidade Para resolver meus problemas Eu sou da tribo Mesquita A tribo onde nós falamos Gritando Ah! E eu gostaria Ah, inclusive tem uma banda de rock É o Red Romali Peppers E eu Ok Ok Foi o máximo que eu consegui extrair De uma banda e um trocadilho Mas eu tenho algo para te dizer Vou fazer algo que é proibido aqui Proibido? É, tem um membro da minha banda Vem aqui, por favor É algo que é proibido É algo que é muito proibido Por favor Um, dois, três e Esporto! Obrigado Você sabe o que é isso? Esparta? Apropriação cultural Obrigado Um roqueiro na praia Entendeu? Eu entendi Duas pessoas entenderam Extra! Extra! Eu me acho genial Pela essa piada Pra quem não sabe, gente Você que gosta de rock Cultural é essa técnica De fazer a voz grossa Coisa que o cara do Sepultura faz Eu fui um gênio Pode comentar aqui Obrigado Foi um gênio Ai, procurarei outra entidade Adeus Perdi por uma muito boa Ok Sabe qual é a região perto da Grécia Que tem uma galera que gosta de acordar cidão? Sabe não? É a mais cedo Minha Mais cedo Tchau Qual o jardim que se pratica sexo anal? Posso falar ou você... Qual o jardim que se pratica sexo anal? Posso lá? Qual o jardim que se pratica sexo anal? É o jardim botando o cu Valeu! Olá! Prazer, Rodrigo Santoro Prazer Eu sou o soldado 300 300 quilos Gostei de você Tudo bom? Vem aqui para poder dar barrigadas em todo mundo Caraca, é um golpe danado, hein? Mas eu encontrei você aqui Quem é você? Rodrigo Santoro? Rodrigo Santoro Isso tá diferente Rodrigo Santoro mesmo? Daquele... Rodrigo Santoro Rodrigo Santoro Rodrigo Santoro mesmo? É... Xerxes Como? Xerxes Eu acho que está rolando um acentinho São Xerxes O que é Xerxes? Eu não entendi O que é Xerxes? É um peixe É um peixe? É o nome do personagem de Rodrigo Santoro Xerxes Eu não conheço esse personagem E você sabe qual é o... Você sabe qual é o filme que o Rodrigo Santoro mais gosta? Sabe não? Não Xerxes conta baixo astral Caraca Eu sabia aquele filme O Bicho de Sete Cabeças Bem, vou olhando o trocadilho para você Para ver se eu te derroto Agora eu lembrei que eu estou sem órgãos Não consigo ler direito Tá no topo da sua cabeça Tá no topo do seu capacete, chefe? Ah, é mesmo? Colocaram aqui! Que maravilha! Vamos lá Xerxes 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 Eu sou um Xerxes? Xerxes Eu sou um Xerxes Vamos lá. Qual o carnavalesco que nas horas vagas trabalha como pintor? Só tem que segurar o óculos e não funciona. É possível. Se eu segurar o óculos eu consigo enxergar. Ó, se eu... Ferrou, acabou, não consigo. Agora, segura, segura. Vai. Ah, qual o carnavalesco que nas horas vagas trabalha como pintor? Eu não sei. É o Joãozinho Tinta. Ai, gostei. Ai, vê se funciona com isso. Deixa eu ver. Deixa eu pegar um trocadilho aqui. Não, não é meu grau. Não é meu grau, tem que ser outro, tem que ser outro. Peraí. É, você está quase na hora do almoço. Então vamos rápido com essa pergunta, vamos lá, que está na hora do almoço. Você sabe qual é o pensador grego que já trabalhou como ator pornô? Não sei. Sócrates. Pintágoras. Não, ou Pintágoras. Mas o Rodrigo Santoro, de fato, nem precisa ler aqui, né? Você é maravilhoso. Osa. Obrigada. Osa. Como você preferiria. O avião, maravilhoso. Osa, oz. Você pode escolher se eu sou Xerxes ou se eu sou Rodrigo Santoro. Xerxes? Xerxes. Xerxes. Acho que Xerxes combina mais com você. Xerxes. Estava com pouca bateria no celular. Qual fruta eu irriguei para resolver esse problema? Eu posso responder como a divindade que não sabe mais desinformada que existe, a divindade grega? Posso responder? Pode. Você não. Respondi, trocadilho com as minhas palavras. Eu gostei que ela criou um novo dia de dizer. Eu não sei, mas... Ela fez a mesma coisa, só que de outra forma. Tá certo. Achando o que, meu irmão? Aqui é o Rodrigo Santoro, cara. Então, Rodrigo Santoro, eu vou responder aqui só para a galera não ficar depois. Ah, qual é o trocadilho? Qual é o trocadilho? Fala para o Xerxes. Estava com pouca bateria no celular. Qual fruta eu irriguei para resolver esse problema? Qual? Foi o já carreguei. Valeu. Agora eu vou nessa. Hum! 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 Nós chegamos aonde? Chegamos em esparda. Aonde? Esparda. 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 Você está no lugar certo mesmo. Sim. Hum! Vai bater no peito. É o frete. Hum! 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 Esparda! Min! Chada! Min esparda! Você ataga! Ataca! A gente está errando um pouco o negócio aqui. Não é índio. O esparda não é índio. Não é índio. Você está misturando. Min vê desenho. Esparda justiceira. Dê minha visão além do alcance. Eu pareço com o... Uni! Não! Com o mentor. Você viu o Rimei? Vi. Então, você está parecendo com o Rimei. Pareço o Rimei? Parece! Pelos poderes de Grayskull. Eu sou um gás que reto. Não, tá bom. Não sou não. GORPO! GORPO! Qual é a sua dica de hoje, GORPO? Beba o água. Use o repelente. E fio para o solar. É para tudo. Vamos lá! Esparta! Vamos aí! ESPARTA! Escarra! Sabe qual é o filme? Vamos ler! Não parece aqueles bichinhos que você compra e bota no carro que fica assim, ó. Que eu? Aí o carro vira, a cabeça fica. Depois a cabeça vai. Aí vai parando. Me fez lembrar uma coisa, muito triste. Que coisa, Léo? Ah, porque eu quero ficar assim, balançando, balançando. Ai! Geralmente, quando eu vou ao banheiro, quando eu vou ao banheiro, geralmente eu tenho essa cena, assim, balançando, balançando, balançando. Vamos lá, Esparta! Você é o guerreiro que não ri? Sim, senhor! Léo III de Andrômeda! Calma, cara! Calma, calma! Mal cross over na história! Fala bem, Elze! Segura! Segura! Em qual igreja? Vamos lá! As pessoas... Calma, gente! Calma! Calma! Segura! Você é forte! Segura, tio Phil! Sim! Em qual igreja as pessoas que trabalham o BBB costumam ir? Nenhuma, porque a igreja cumpre o pecado do BBB. Caraca! Ih, caramba! Não, oi! Caraca! Eu sabia que o Léo era fundamentalista. Eu sou fundamentalista porque eu sou espada! Você é espada? Eu sou espada! Corta pros dois lados, Léo! Não! É pequenininha, corta quase nada! É Norte Dummy! É, é! Entendi! Tá mais... Ah, mas tem Dummy! É Dummy! Dummy! Norte Dummy! Dummy! Aqueles bonequinhos do... Do Big Brother! Como é Norte? Léo, segundo de Skywalker! Yeah! Mistura, põe pro futuro, pro passado... Mas aí é isso, pô! Você é porra, muitas vezes, cara! É o nosso passado! É a long time ago! 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 Vai, você! Qual é o filme... Não, você tá lendo? Qual é... Não, não preciso ler. É aqui, ó! Ai! Minha cabeça, pensa! Gigante Léo IV! Sim! Qual é o filme... Qual é o filme? Dos maconheiros! Bom, porque eles podem ver qualquer filme! Entendi! Olha! Faz sentido, né? Faz sentido, né? Mas qual é o filme do maconheiros? Cavalo de nóia! É clóia! Não é cavalo! O cavalo foi só o meio que eu usou pra chegar lá! O nome do filme... Tira o cavalo! É só clóia! Seu nóia! Isso é nome de vírus! Não é isso! Porra! Tu não vê filme! Tu fica vendo Barbie! O que aí confunde tudo! Cavalo de Barbie! É! Aula da... Eu não vou cair do cavalo, não! Vai! Vou ler! Léo! Cavala! Calma, eu vou ler aqui! O que é isso? Cavalo de frio! Vamos lá! Você cagou pra minha interpretação cavalísticas! Não, é que... Cava... Léo terceiro cagou pra minha interpretação cavalísticas! Caguei, não! É que eu estava preocupado com você me apropelar! Aí eu saí da frente! Ah, é? É, você que cagou, eu dou o cavalo cagando! Gostei! Mentira, é um trote! Ô! R2D2 de Troia! Calma! Calma, a chave! A chave! Tô abrindo a porta! Tô abrindo a porta, tá abrindo a porta! Não, é... Deixa quieta! Tá! Não, César, você quer que eu saia com isso? Não! Ah, matei um sapo, que droga! Ó, grande persérfone! Trago notícias não muito boas! Você tá ligado que eu não sou persérfone não, né? Ah, você não é persérfone? Não! Quem és tu? Nem eu sei o meu personagem! Nem eu sei o meu personagem? Que nome é longo! Caramba! Nem eu sema, aquela que está dita de sabedoria... Exatamente! É essa pessoa aí! Vou te chamar de Sussu! Pode ser? Gostei de Sussu! Sussu! Achei carinhoso! É, claro, você é a deusa da sabedoria e eu não trago boas notícias, mas antes veja... Não, primeiro veja a minha ginecomastia espartana! Eu irei operar em breve este acúmulo de gordura, pois na puberdade rolou uma glândula aqui! Mentira! Um amigo meu, Marcos Castro, sabe muito bem do que eu estou falando! Oi! É a metade só! Você operou uma, né? É, só uma... Nossa! Como foi a emoção de usar o seu primeiro sutiã? Não, ainda não usei! Aí é que está! Eu ainda não usei, pois os sutiãs da minha tribo, chamada Mesquita, acabaram! 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 Eu vim atrás de sutiãs! Exatamente! Sussu, você pode resolver pra gente? Eu não consigo andar por aí com esses peitos balançando! Farofa fica sempre acesa! Farofa? Ela disse, farofa fica sempre acesa! Eu não entendi nada! Desculpa, porque lá em Mesquita a gente só fala gritando! É uma coisa da tribo de lá! Desculpa, desculpa! Você está chorando, Sussu? Estou muito emocionada com a sua presença! Sim, sim! Os meus seios liberam moléculas de cebola! Deixa eu perguntar uma coisa! Você sabe qual é o... Esta linguinha safadinha, Sussu? Tem cebola e cebolinha, né? E aí, cara! Caramba! Caramba! É! Baixou o espírito do Deus cebola! Ó, grande Deus cebola! Estás aí? Pleasure! Me digam uma palavra de sabedoria, grande cebola! Qualquer palavra! Me digam uma palavra de sabedoria, grande cebola, grande cebola, grande cebola, grande cebola, grande cebola! Caraca, foi uma porradão! Não, foi não! Não, não machucou! Meu Deus do céu, cara! Machucou, machucou, machucou! Cara, pior que eu não, eu fui, eu não sabia que ela ia... Caraca, eu vi a luz chorando, mano! Caraca, eu vi a luz chorando! É um pouco diferente! Não, cachorro! É, o que? É um gato! Um gato? Incangando o cachorro! Nossa! Nossa. Não, mas eu ia perguntar, sabe por quê? Se você estava magrinho assim. Por quê? Porque você estava em Esparta. Em Esparta. Entendeu? Entendi. Não fique espartado com o que eu disse para você, tá? Foi de coração. É melhor parar. Antes que é Esparta. Verdade. Ó, Helena. Manoel Carlos? Não. O cavalo de Troia. Aí. Como que é o Tony Ramos, de Esparta? De Esparta? O Roça sabe fazer, pô. Ah, ô, coisa bonita. Ô, coisa bonita. É que eu sei imitar o cavalo, sem imitar o Tony Ramos. Entendi. E nem o cavalo. Entendi, mas eu gostei, vai. Gostou? Gostei. Tá. Você sabe como que os persas, eles se protegeram da luz do sol? Não. Usando persiana. Ô, Luciana. Peça a carta que você quiser. Tem persa. Tem aquela persa, tem aquela persa. Minha mãe é uma persa, já viu? Foi feito em Troia. Agora, pessoal. Você tá falando muito nos persas. Vamos falar... De quem? De guerreiros romanos. Guerreiros romanos? Você sabe qual eram os guerreiros romanos que combatiam o cheiro de cocô? O Kratos. Não, os Glendiadores. Eles combatem o cheiro de cocô. Essa é boa. Essa é boa. Essa é boa. E você sabe qual é o lugar que eles lutam que é uma fruta? Não. Roma. Ai, que bonitinho. Parabéns. Parabéns. Bonitinho. Mais um cavalo de Roma. Ô, Luciana, mas... Tá entendendo não, cara? Tô falando grego? Que... Que... Oi, dona. Cuidado, Fred. Você vai perguntar uma coisa e ela vai dizer... Eu não sei, mas eu sei o... Cuidado. Você... Eu não sei. Eu estou fazendo tanto esse mundo. Eu vou... Que ele já... Quase não me derruba mais. Cuidado, não faça uma pergunta pra ela. Uma armadilha. Eu não sei, mas eu sei. Não faça perguntas. De apenas respostas, cara. Sabia que a Luciana é mal dublada rindo? A Luciana é mal dublada rindo. Sabia, Marcos? Sabia? Ela ri assim, ó. Vai. Faz o trocadilho. Faz. Vou fazer o trocadilho, então. Pra você, agora. Ah. Luciana, terceira. Ah. Fala pra professor Raimundo. Luciana, terceira. Aí é o Darth Vader, cara. Aí é o Darth Vader. O Darth Vader. É o interfone. É o interfone. É o interfone. Eu vou chegar... Eu sou o professor Raimundo de Luz. Sabia que eu sei imitar uma nave do Star Wars? Você sabe imitar? Uma nave do Star Wars. Essa é boa. Essa é boa. Vai, imita a nave. Eu sei imitar uma nave do Star Wars. Aquela que voa em pé assim, ó. Tá, qual que é? Vai. Vai. Gente, eu queria pedir pra vocês cliparem esse trecho... Não, não clipe não. ...e mostrarem na reunião de pais... ...na escola da filha do pai. Eu queria pedir... Mas você não gostou? Eu amei, amei, amei. Faz outra. Eu sou fã de vocês. Morreu. É o carro de Troia. Trinta ovos troianos. Alô, é o carro do ovo. Mas cadê o trocadilho? É o carro do ovo. Mas eu... É o carro do ovo. Cadê o trocadilho que você ia fazer? Luciana de Esparta. Guerreira. Vim, quebra de braço. Quebra de braço com você. Vim. Mostra. Rapidinho, só pra entender. Você entendeu que é 300 e não é a novela Uga-Uga. Pô, Luciana. É, Luciana acabou com ele. Essa foi boa. Acabou. Deixe nos comentários quem você quer ver no próximo vídeo. Deixe seu like pra mostrar o seu apoio. Inscreva-se. Clique no sininho pra ativar as notificações. E tchau! Tchau! Música